Música 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 Vamos marcar, vamos marcar Estamos de quem? Estamos de... Enos Marquei, marquei Não, eu falo de arma. Nós estamos de algo. Tu vier nessa loja que nós mandou, só que nós mandou ela é um muro quebrado só pra favela, tá ligado? Ah, sei, sei do muro. Estamos indo, estamos indo. É pra subir muro, então? Sim, você vai subir nesse murinho. Exatamente onde eu mandei. Será que vai subir pelo muro? Caralho, miado. Já presta atenção, mano. Tem que estar de fuzil pra rasgar o erro. Pelo muro, né? É, falou que é pra subir o murinho. Aquele muro quebrado, né? Ele falou que é pra subir o murinho, aham. Talvez eles vão vir atrás, porque o Toné tá aí, tá ligado? Acho que eles invadem. Aqui invadem. Já deixa os caras virados pra cima. Ai, 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 ai. Estamos chegando aqui na curva. Vem um aqui comigo, ó. Vem um aqui onde eu tô. Chegamos na curva já. Chegamos. Vamos chegar na porta da favela aqui já. Praticamente. Tá, vai seguir um pouquinho reto e vai virar aqui. Vai seguir o reto, vai seguir o reto. Tá, um pouquinho reto, né? Pode que eu mandei. Um pouquinho reto e vai virar pra direita. Aí, lá é. Direita agora, aqui, ó. Pode ir, pode ir. Tamo aqui, tamo aqui. Sobe, sobe. Vamos subir, vamos subir. Só sobe agora, cara. Só sobe. Do mal. Vou tentar aqui. Que isso, cara? Que porra é isso, mano? É, galera, acho que não. Para, que isso, cara? Não morrer. Corri. Não tem isso ali. Vai, cara. Vai, cara. É, exército. Vai, 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 vai. Subiu, subiu, subiu. Subiu. Subiu, tá? Subiu, subiu atrás. Tá, tá bom. Tá bom, tá bom. Subiu, subiu atrás. Nossa, o turzinho podia... Cara, tem muita gente. A gente tropar. A gente tropar. A gente tropar. A gente tropar. Muita gente na segunda curva. Muita gente na segunda curva. Muita gente na segunda... ...na seguida. É, quer RB? Tô sentindo, tava subindo, viu? Recruita da família MP5 ou negativo? Não, arma da patente Subiu sobe atrás, continua subindo Continua subindo Tem cara mais caso da esquerda aqui, puxou? Estamos blindados na mesma quadra que você Cuidado Bora, a gente quer o carro Sobe, continua subindo Vamos caralho, vamos caralho Sobe, sobe Não tem parado não Vamos parar na missão Vamos embora Meu Deus, o China deu um TK no vovô Fui mal Fui eu, fui Fui TK no vovô Olha a montanha Montanha sul Tá, eu só fui enxotando o pessoal aqui pra cima Cuidado que eles vão descer Vai que a direita é deles, vai logo De novo subindo Vai pra casa ali então, China Se você viu ali entrar um dos Barulho de Beth na montanha Vai trembala Vai trembala Vai trembala Vai trembala Montanha um pouco vago, né amigo Vamos dar uma dica aí Boa lotoder E vamos subir Boa tropa do mal Agora ele subiu Mas tem um PM A PM tá subindo, tá subindo Embica lá pra cima então Alguém tem gordinho rápido Entra cá, entra cá Vem cá Espera aí cara Sim gordinho Vem cá o Zook mano Ali faz ai Deus adore Sai a Venha Down, vem走 Matei Д味 Falar Go mais que 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 que mais Quebrou o governo Quebrou o governo Vem, Gabigol, vamos subir para cima agora. Vem, Gabigol, vamos subir para cima agora. Quem sobe a parte 9? É QTA ou como é que é isso aqui? Tá objetivado, cara. A parte 9 sobe logo na escada aí, vocês vão jogar. Agora essa mina aí é a gemela. Ao contrário, ao contrário, ao contrário, ao contrário da escada, do lado do bar. Ao contrário da farmácia, perdão, esquerda do core, esquerda do core de capacete. Atrás, atrás, atrás. A parte 9, parte 9, parte 9. Ai, caralho. Que porra do pessoal aí? Boa, boa, boa. Parou, 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 parou. A parte 9 não tem mais ninguém. Principal, tem agente subindo para o baú e eu também tiro aqui do campinho, tá? Pega o visão, que entalhe a parte 9. Vai descendo de cima para baixo e limpando a água para baixo. Vai descendo. Olha só, tem um GB200 colorido passando aqui. embaixo na P1 toda hora, tá? Pode ir para a P1, tá liberado. Não, ele voltou, na hora que ele viu eu subindo aqui na direção da P1, ele deu meio a volta. É isso, passamos a vez, pode ir para a P1, tá liberado. Tá, né, tu tá me ouvindo? Tô vendo, tô vendo. Vai deixar o corpo perder? Atualiza as caras aqui, tá? Não, vou prender, vou prender. Vem no baú aqui. Eu vi subir no baú. Pode estar em outras caras também, Lennon. Cuidado. Vou abaixo para tomar tirinhas para outra agente. Vamos, vamos, filhão. E vai. Quem tá voltando? Caraca. Ai, caralho. Cadê tu, Raro? Cadê tu, Raro? Cadê tu, Raro? Tô, tô comigo, tô comigo, Raro. O problema é que os caras nem... Eu acho que nem pode marcar, tá? Pode. Pode, pode. Pode. Cara, tem gente na principal? Tem, muito, muito, muito. Cara, eu tô acertado. Ó, 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 ó. O Robozona vai pegar... Ó, ó. O Robozona vai pegar a costas aqui pelo baú, tá? Vai vir pela montanha. Tô vendo o robô aqui. Vira aqui, cara. Tem comigo, tem comigo, tem comigo. Mano, ela vai ter sido tocado. Mano, é... Eu só falei só para vir comigo, viado. Eu só falei isso, viado. Ai, mano. Eu só pedi isso, viado. Mano, mesmo assim que é muito, viado. Eu só pedi para vir comigo, era boa, viado. Tá ligado? Quem tá aqui na parte 9? É o Gabigol ou fala comigo? Não, tu é a parte 9? Não, tu é a parte 9? É o Gabigol. Vem, Gabigol. Vem, Gabigol. Vem, Gabigol. Tu é a parte 9? Vamos, vamos, vamos. Vem sobre a parte 9. É a QTA? Como é que é isso aqui? É a parte 9, sobe logo na escada aí, vocês vão jogar. Vem, Gabigol. Vem, Gabigol. Vamos subir na escada ali, Gabigol. Agora essa mina aí, a gemela. Onde vai vir? Ao contrário, ao contrário, ao contrário, ao contrário da escada. Ao contrário da escada, tá do lado do bar. Ao contrário da farmácia, perdão. Esquerda do... Vem, 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 vem. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás, atrás. Vai ter também. Tá parte 9, parte 9, parte 9, parte 9, parte 9. Tá aqui, Babi, tá aqui, Babi, tá aqui, Babi. Na frente. Na frente. Matei, matei um. Matei, matei um. Boa, 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 boa. Parou, 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 parou. Parte 9 não tem mais ninguém. Principal, tem a gente subindo pro baú e eu também tiro aqui daqui do campinho, tá? Pega o visão, quem tá na parte 9, vai descendo de cima pra baixo, limpa, tá? De cima pra baixo. Bora, desce aí. Caralho, já macei um, sagaz. Bora, é bof. É bof, caralho. É bof, caralho. É bof, caralho. Me acharam, me acharam, me acharam. Mamei. Tá zoando? Onde? Tem uma loja de roupa perto do baú. O Gap tá dando, tá baixando aqui, Babi. O Gap tá botando o papo dele. Tem na principal perto da minha casa? Tem, tem, tem. Tem, tem. Eu me meti de pé em matar todo mundo da B. Matei, mano. Matei dois e voltei. Cara, tem muita polícia. Pô, diabo. Agora a gente vai entrar pra casa. Eu só entra aqui dentro. Ah, eu tomei de baixo. Info Death, a viada. Tomei de baixo, mano. O Elio tá rasgando alguém. Ai, caralho. Gordinho. Pega, pega, pega a poção, Gordinho. 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 Matei um, matei um. Eu vou morrer, eu vou matar. Não, ele tá tomando pro Elio. Ele tá tomando pro Elio. Abre a porta. Abre a porta, abre a porta, abre a porta. Deixa a porta. O Elio tá muito baixo. Eu preciso pegar uma arma e matar o Elio. Eu podia muito matar. Vai, rala, Gordinho. Entra, Gordinho. Entra, Gordinho. Eu vou entrar. Matou não. O Elio tá ali? Tá, calma. Dá pra vir, Dedé. Sai. Sai e dá uma bala nele. Vem. Eu sou mais tu. Cara, troca a tira com esse cara. Outro lado, Dedé. Suas costas. Em cima da favela. Mota, volta, Dedé. Corre. Mota, voltando. Voltou, voltou. Chegou a sua porta. Corre, corre. Morro todo. Pode usar costas. Rala, rala. Tem mais um do estacionamento. Tem mais um do estacionamento. Posso usar reta? Pode. Pode. Matei um rolando. Tá, ó. Um pegou o pixel da escada, do baú, o outro... A velha tá viva? Peppa. Dá uma olhada no último negócio que foi aberto lá. No último negócio que foi aberto. No último negócio que foi aberto. O que foi aberto, irmão? Caralho, tamo junto, porra. Os indivíduos que tavam dentro da casa entrou de novo e tem um... Minto, minto, minto. Tem um ainda aí. O ERP... PSUGTM. Muita gente saindo da casa agora de fuzil. Cara, tu não tá no morro. Desce logo, cara. Se eu morrer, a gente vai ter que voltar pro diretor. Vamos pra um saco, Tonel. Vamos pra um saco, Tonel. Matar o cara. A gente já morreu polícia. Já? Morreu, morreu, morreu. Nossa. Vai ter que voltar, Tonel. Vai ter que voltar, Tonel. Cara, o Tuga vai morrer, véi. Cara, eu não sei que ele não dá pra dentro, cara. Não é? Não é? Oi, fala, fala, fala. Morreu gente na favela. Eu tô com a polícia de bucha aqui, já. Eu tô com a polícia de bucha. Os caras saíram da casa e mataram a polícia. Vem, bebê. Mas tem que não. Pode voltar, coronel, ou não? Voltar, voltar pra favela. Tem que voltar, velho. Tem que voltar, velho. Tem que voltar. Volta, volta, volta. Pica! Pela principal, não. Marca a casa, pega os policiais. Marca a casa, pega os policiais. Tem que... Alguém tem pneu aí? Eu. Bota aí, paga o preço bom, tá? Leandro, obrigado pelos 50, viu, Leandro? Porra. Não precisa dar bundinha, não. Não precisa dar bundinha, o caralho. Não precisa dar bunda do cacete. Trembala de gatinho aí, mano. Trembala de gatinho. Lá em cima, lá em cima. Campinho, campinho, campinho de novo, Pedrata. Mas eu não campeio. É. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É isso. Boa, boa, boa. Mano, culpa. Pedrata, desce direita e esquerda. Direita e esquerda. Pô, tu tá de sacanagem, né? Tu tá de sacanagem, né? Eu saí, o cara voltou, mas ele rala. Porra, eu tava fazendo barulho. Saiu daí, matou os policiais. Agora tu te segura. Vai embora, cara. Não, matou a policia lá. Pode arrastar a policiais. Pô, tem barulho, tem uma vaca. Vai abastecer. 14 de gasolina. Pô, tem ninguém. O meu amigo me deixou a bala. Pega os oficiais e rala da favela, mano. Quarta-feira tu já sabe onde eu venho, né? Não, não, não. Esse cara ia ficar saindo e tá toda sua casa toda hora. Não, não, não. Esse cara ia ficar saindo e trobe ela toda sua casa toda hora. É assim, é. Quarta-feira é bom. Quarta-feira é bem cara. Se prepara. Não, 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 não. Não precisa, cara. Quarta-feira a mão. Não, não precisa, cara. Quarta-feira, oito horas Quarta-feira, oito horas